Tô ligando pra minha melhor amiga pra ver a reação dela, vendo o meu cabelo. Não sei se vai dar pra ver. Já vai atender, né? Olha, boneca. O ser humano é demais. São doutores. Deixa eu ver esse babado forte aí, velho. Faça uma volta aí. Cortei. Você tá na frente do espelho? Tô. Aí, ó. Tá bem bonita, tá bem bonita. Você gostou? Você que gosta de dar cor. Correta. Tá todo por um? Sim, tá todo por um agora. O Alexandre chegou do trabalho. Vou mostrar meu cabelo pra ele. Tu cortou sozinho ou tu foi em alguém agora? Alguém cortar? É. O que você acha? Que eu cortei ou pintei? Cortei ou pintei? O que você acha? Meu Deus do céu. Eu vou mostrar a reação dele real. Se tu pintou, tu vai ver só. Não pintou com essa cor maravilhosa dessa coisinha. E se eu cortei? Se tu cortou, não tem problema. Vai, vem aqui na janela que eu vou botar que eu vou tirar a touca. Não, gente. Tu pintou, né? Tu pintou assim. Confiança. Eu tô com medo. Tu gostou? Mais ou menos. Cara, se tu gostou, o problema é esse não. Vai, um, dois, três. Tu foi onde? Quem fez isso? Tá bonitão. Tá bonitão. Tá gata. Já gostou? Gostei. Mas tá proibido de usar todos aqui os produtos, tá bom? Só da Gold. Só da Gold que você pode. Tá bom.